Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Bom no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês porque que eu abri mão dos três anos de garantia da minha Yamaha Crosser A moto agora tá com 11 mil quilômetros, um ano de uso, eu ainda teria mais dois anos aí de garantia Mas enfim antes que alguém questione, sei lá falando que eu sou fanboy da marca Ou que eu tô ganhando alguma coisa com isso, eu adianto que não viu Eu nunca ganhei um litro de óleo da Yamaha, nada, nunca, nem um centavo de desconto E também nunca pedir não teria porque eu ganhar, não é? Eu sempre comprei minhas coisas, paguei, nunca fui patrocinado nada Pra falar, nunca ganhei pra falar bem ou mal aí de X, Y ou Z Então assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah tem canal no YouTube, então deve pedir desconto Não, nada a ver, eu não tenho essas coisas Eu sou uma pessoa normal como outra qualquer, vou na loja, vejo quanto custa, se eu puder comprar eu pago, se eu não puder eu não pago, não compro Não fico assim, ah em Alia tem um canal no YouTube, dá pra você fazer um, não sei o que é pra mim, não, não tem essas coisas não Então pessoal, vamos lá Eu abri mão da garantia, primeiro motivo, porque eu confio no produto A primeira e a segunda revisão eu fiz na Yamaha, a de 1000 e a de 5000 eu fiz na Yamaha Porque eram revisões bem baratas E eu pensei assim, se a moto for dar algum problema, ela vai dar nos primeiros 10 mil quilômetros Dificilmente vai dar algum problema grave aí, depois dos 10 mil Então, como eu sei mexer, né, eu gosto, eu tenho ferramentas, eu tenho um pouco de conhecimento É prazeroso pra mim Isso, de fazer as manutenções, sempre gostei Então eu fiz uma conta bem simples aí de matemática Pra eu ter os 3 anos de garantia da Yamaha Eu tenho que fazer todas as revisões a concessionária de 5 em 5 mil quilômetros O preço médio de cada revisão dessas, dos 10 mil quilômetros pra frente, é de 300 reais Eu rodo até que bem Agora eu tô rodando pouco, a gente tem época aí de pandemia aí, né, sair de casa o mínimo possível Mas eu rodo até que os 80 km por dia e tal Então eu pensei assim, bom, essas revisões até acabar os 3 anos Eu vou gastar aproximadamente 1.600 reais de revisões, né, com os preços fixos da Yamaha Pra fazer todas as revisões e manter a garantia pelos 3 anos Só que, como eu confio no produto E eu sei mexer, eu faço as revisões eu mesmo Tudo seguindo o manual, tudo certinho, bonitinho Então eu resolvi assumir esse risco Porque mesmo que a moto dê algum problema futuramente aí Que eu acho pouco provável Mas vamos supor que dê algum problema Dificilmente eu vou gastar 1.600 reais pra consertar Então é muito melhor, no meu ponto de vista, eu ter assumido esse risco e abrir mão da garantia Mesmo porque a garantia, as revisões periódicas São assim das coisas básicas, né Troca de óleo, lubrificação de balança Lubrificação de caixa de direção É só essas coisas Essas revisõezinhas aí Elas não cobrem Por exemplo Pastilha de freio, relação, pneus Nada disso cobre Tudo isso seria a parte Então eu vejo que não justificaria Eu pagar 1.600 reais em revisões Pra trocar óleo e fazer lubrificações Isso daí eu mesmo faço em casa Então por isso que eu abri mão E essa revisão agora de 10 mil quilômetros Ela custaria acho que 300, 300 e poucos reais Eu fiz ela em casa Depois vocês vão ter aí os gastos aí Provavelmente acho que no último vídeo Sei lá, algum vídeo aí eu falo Quanto que eu gastei mais ou menos Mas os gastos são poucos Eu gastei 1 litro de óleo O filtro O óring E só Aí eu comprei também as pastilhas de freio dianteira Que eu troquei Que é um item que não estaria incluso na revisão Então quer dizer De 300 reais da revisão Já aumentaria mais 60 das pastilhas Mais o fluido de freio Já ia gastar aí uns 400 pau Eu sei que com as pastilhas Com óleo, filtro Eu não gastei nem 100 Eu mesmo fazendo em casa E eu fiz tudo Tudo que tinha no manual Exceto ajuste de válvulas Eu lubrifiquei balança Lubrifiquei o Prolink Desmontei tudo Vocês vão ver aí depois nos próximos vídeos E eu só não fiz o ajuste das válvulas Porque a moto tá muito boa A moto tá muito forte Tá andando muito bem Tá econômica Então eu falei Puxa, não justifica Eu desmontar aí a tampa do cabeçote Tirar ali pra fazer ajuste de válvulas Sendo que a moto tá ok Tá super boa Então eu pensei Eu vou deixar o ajuste das válvulas Pra depois Lá pelos 15.000 km Aí eu faço O ajuste das válvulas Se necessário Mas de resto Eu fiz tudo Que pedia no manual E ainda a troca das pastilhas Sangria de freio Do ABS dianteiro Sangria do freio traseiro E a moto tá Muito boa Mas é isso pessoal Eu não tô assim Falando pra ninguém Abrir mão da garantia Tá Tô falando que eu Abri mão da garantia Por livre e espontânea vontade Por conta própria Assumir o risco E porque eu gosto E sei mexer Se eu não gostasse E não soubesse mexer Eu não ia abrir mão da garantia Eu ia levar lá Bonitinho Pra fazer tudo Tudo certinho Mesmo porque Você fala assim Ah é caro 300 reais Uma revisão Não Eu te falo que não é caro Por quê? Porque dá trabalho Se realmente For feito O que diz no manual Pra fazer Dá trabalho Por exemplo Lubrificar a balança Dá muito trabalho Sem tirar a roda Sem tirar uma de coisa Então Toma tempo Então não é também assim Uma coisa assim Absurda Que fala assim Ah é um absurdo 300 pau cada revisão Não é Um preço até que honesto Pelo todo o custo envolvido Tem o salário do mecânico Tem o aluguel da oficina Tem água Luz Enfim Impostos Um monte de coisa Tudo isso tem que pôr na ponta do lápis Antes de você também julgar O trabalho dos outros E falar que o trabalho dos outros É caro Eu sou muito metódico Com algumas coisas E eu não questiono isso Dificilmente alguém vai me ver Falando assim Uma coisa você pediu Pechinchar alguma coisa Pediu um desconto Mas Não Desmerecer o trabalho de ninguém Nem as coisas De ninguém Sabe Igual por exemplo Sei lá Eu tenho uma moto Que vale Um exemplo 20 mil reais Eu vou vender E a pessoa me oferece 15 Meu na boa Tá Desmerecendo o produto A não ser que a pessoa Fale assim né Ai olha Eu tenho A sua moto vale Seu produto vale isso Mas Putz Esse valor eu não posso pagar Tem como a gente melhorar Me ajudar um pouco Aí é outra história Agora o pessoal Que gosta de Menosprezar As coisas dos outros Aí é É problema E é isso aí pessoal Então a moto agora Tá com 11 mil 303 km Eu fiz a revisão Nela com os 10 mil Já era Se não fosse Essa pandemia Já era Pra ela estar chegando Nos Nos 13 E logo logo Já fazia a revisão Dos 15 Mas Acabou atrasando Um pouco né Então é isso E os vídeos Eles serão Uma vez por semana Toda sexta-feira Às 8 horas da noite Hoje O dia que tá saindo Esse vídeo Pra vocês É sexta-feira Dia 1º de maio A partir da próxima Sexta Dia 8 de maio Começa então O primeiro vídeo Da revisão dela São acho que 4 ou 5 vídeos Salvo engano E aí Depois Provavelmente Vai vir vídeo De Funilaria E pintura Aproveitar Esse feriado Agora aqui Do dia 1º de maio Tive um tempinho Aí apareceu Uma oportunidade De eu Gravar um conteúdo Que o pessoal Me pede muito Isso Os vídeos De mecânica Tal Então vai aparecer Um vídeo De funilaria E pintura automotiva Pretendo gravar Agora nesse Feriado De 1º de maio Aí acabando A série Da revisão Da Crosser Entre a série Do Do serviço De retoque De pintura Beleza? Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Mais um vídeo Informativo Um grande abraço A todos vocês E até o próximo Valeu